Francisco, as temperaturas elevadas geram desconforto para os animais e podem até causar prejuízos significativos para pecuaristas de todo o país. A queda de produtividade e os custos elevados com controle de enfermidades são alguns dos itens que podem encarecer o cuidado com a rebanha. A gente vai receber agora o Chester Batista, que é gerente técnico de leite das OETES. Ele vai trazer mais detalhes para a gente. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito bem, Chester. Conta para a gente quais são os principais prejuízos que tanto o calor quanto as chuvas podem trazer para esses animais. Então, do ponto de vista do calor, iniciando pelo calor, o que acontece? Geralmente, quando a gente tem o calor excessivo, as vacas de leite, basicamente, elas têm uma incapacidade de dissipar o calor. Então, elas esquentam. Se elas esquentam muito, elas perdem a capacidade alimentar. Então, elas diminuem muito consumo alimentar. Isso perde em produção. Além de perder em produtividade, então, uma vaca que produz 20 quilos de leite por dia, ela vai produzir 18, 17, 16. Além disso, ela vai perder em eficiência. Porque ela vai gastar muita energia. Em vez de produzir leite, aquela energia, ela vai usar para dissipar o próprio calor. Então, o segundo ponto. O terceiro ponto. Esses animais são afetados fortemente na fertilidade. Então, o produtor que está lá inseminando, fazendo um protocolo reprodutivo e trabalhando na reprodução das suas vacas, ele vai ter uma fertilidade aquém da expectativa e que teria. Como, por exemplo, ou mesmo com uma temperatura mais agradável. Além disso, o sistema imune das vacas fica comprometido nessa fase. Então, o que acontece? O animal tem uma maior predisposição a outras doenças. Como, por exemplo, pneumonia, mastite, metrite. Todas as doenças aí que envolvem, então, as vacas de leite. Esse é outro ponto. Geralmente, mais um ponto. As vacas, quando elas estão com calor, elas ficam muito tempo em pé. Toda vez que elas ficam um tempo em pé, elas apoiam muito sobre os cascos. Isso gera outro problema. Então, os problemas podais, problemas de casco aumentam nessa época. Então, há problemas em vários segmentos. E isso vale para o leite. Para o corte também tem problemas. Tem aumento na incidência das doenças nessa época do ano. Então, a gente tem uma maior incidência das doenças e um menor consumo alimentar, o que leva a uma menor conversão alimentar. Ela não é tão demarcada quanto o gado de leite, mas ela também ocorre, sim. A Ana Xester, porque o produtor não tem muito como fugir dessas questões climáticas. E aí, conta para a gente. Como é que ele pode prevenir esses problemas? Então, ambos os sistemas, né? Então, vem trabalhando com formas eficazes, com ferramentas para prevenir o estresse térmico, o estresse por calor, como, por exemplo, a gente veio falando. Então, o gado de leite, a gente recomenda, então, ter estruturas na alimentação. Então, galpões ou sistemas cobertos nos locais onde os animais se alimentam. Então, botar ventiladores e aspersores para molhar os animais, participar calor. Calor nos principais momentos do dia, então, a partir das 9 da manhã, então, até as 9 da noite, 10 da noite. Então, aquele período em que o animal esquenta bastante. Então, fazer essa dissipação de calor, então, é super importante. Na sala de espera, é uma ótima ferramenta, então, para fazer a dissipação de calor. Então, acho que tem maneiras de botar aspersores e ventiladores na sala de espera, onde vai ter um refrigiamento dos animais e vai baixar a temperatura. Vai amenizar, então, esses efeitos. E para o gado de corte, a gente também tem abrir mão, então, do sombramento, né? Os sistemas, então, que consorciam, então, o sombramento. Os animais que estão em confinamento, que têm coxos cobertos, então, eles mantêm o consumo alimentar um pouco maior. E os demais animais, então, sempre vão buscar ter pastos, então, onde tem uma água abundante, então, água de boa qualidade, próximo aos locais de pasto e também com sombra em dados momentos. Porque, se vocês prestarem atenção, mesmo os animais de corte, nos períodos ali do meio-dia até duas, três da tarde, eles procuram os locais mais sombrados, então, para pastar, ou então, estão descansando. Então, essas são ferramentas que o produtor pode abrir mão, então, para fazer a dissipação do estresse térmico ou amortiguar esses, amenizar esses sintomas aí que o produtor vai ter. Então, Chester, quando tem, quando acontece os verandicos na faixa de 10, 15 dias nessa época do ano, né? Ficando a estiagem, por exemplo, às vezes no sul do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, até às vezes aqui no Goiás, previsto agora ter um verandico, mas na segunda quinzena de janeiro, né? Pegando entre Minas e a Bahia, isso é muito desfavorável, então, para o gado, né? E segundo ponto, quando volta a chuva depois de um verandico, sempre volta associado com os temporais e descargas atmosféricas, né? Então, não é bom que eles estejam debaixo de árvore, porque as árvores são o primeiro ponto de encontrar exatamente uma descarga atmosférica. É, isso pode acontecer, né? Então, são fatores climáticos que podem acontecer, mas as chuvas, sobretudo, então, quando elas vêm, elas são eficazes, então, elas são benéficas, mas, ao mesmo tempo, elas trazem outras interferências, como, por exemplo, então, os animais nos dias de chuva com alta intensidade de pluviometro, eles não consomem tanto alimento, então, eles não vão pastar tanto, mas, basicamente, o que acontece para os animais que estão a campo, então, ou em pastejo, eles têm uma maior pressão dos ectoparasitas, né? Então, os ectoparasitas se multiplicam com a umidade e eles vão ter uma maior predisposição. Esse é um fator importante. Outra coisa que vale ressaltar, toda vez que a umidade relativa do ar estiver muito elevada, acima de 80%, esse fator fica mais marcado, como o senhor bem falasse, então, quando vem esses períodos de chuva intensa, a temperatura se mantém elevada e a umidade do ar ultrapassa os 80%, a vaca perde grande parte da capacidade de dissipação de calor, porque ela, basicamente, troca calor, o auxílio da troca de calor é através de água, então, a água, ela tem o efeito da sudorese, então, essa água, então, carrega, então, a temperatura através dos ventos. Toda vez que eu tenho uma umidade do ar, do ambiente muito elevado, eu não tenho essa troca de calor através da água. Então, eu perco uma das formas, então, eficazes de dissipação de calor e isso é um outro efeito também adverso. Sem contar, então, os ectoparasitas que eles estão mais precisando. Tá certo, Chester. Bom, que mensagem você deixa para os nossos pecuaristas, então, que estão acompanhando de olho no clima e têm sofrido aí com essas oscilações climáticas, né? E qual seria, assim, o primeiro sinal de alerta para esses pecuaristas? Qual o seu recado? Então, começando o primeiro sinal de alerta, né? Então, baixar a produção, ver os animais baixando a produção, as vacas de leite, especialmente as vacas de leite, de língua de fora, os animais de corte, em confinamentos, comendo menos do que a quem, então, do que a expectativa de um requerimento mínimo, onde você vai trabalhar com uma dieta super ajustada para os animais. Esses todos são fatores, então, que indicam que o animal está sofrendo, então, alguma forma de estresse térmico. Então, esse é o primeiro ponto. Observar esses animais, então, observar nas principais horas de calor do dia, eles buscando mais a sonda do que o coxo provendo e dito, são fatores, então, que estão mostrando que o animal está em estresse térmico. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que fazer? Então, tentar buscar dietas mais adensadas, então, tentar se o animal pasta, tentar trabalhar os pastejos em momentos mais favoráveis, como, por exemplo, a tardinha, no começo da manhã, ou até mesmo na madrugada, são pontos, então, favoráveis para o pastejo. E os animais à coxa, então, tentar adensar o máximo possível a dieta desses animais, fazer o adensamento da dieta desses animais, passar esses tratos em momentos mais adequados, então, no início da manhã, cedinho, os animais comem bem, a tardinha, onde os animais, então, voltam a consumir bem. Então, é um fator importante. E fornecer, então, um sistema de dissipação de calor eficaz. O principal deles é sombra, então, esse é o primeiro. Depois, então, tentar fornecer vento e água seriam fundamentais, isso eu digo para o gado de leite. E para o gado de corte, então, tentar oferecer, então, sombras mais abundantes, então, e fornecer melhores momentos, então, para o pastejo dos animais. E acompanhar a previsão do tempo, né, Chester? Para ter uma melhor informação para se prevenir, né? Tá certo, Chester. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite.